Olá, vamos agora falar sobre a prova do triângulo de Oxitobi-Ulam. Ok, recordando, se X for um espaço métrico separável e completo e ter uma transformação contínua nesse espaço, então uma medida invariante finita existe, pode ser transformada numa probabilidade, se e só ser para algum compacto e para algum ponto, algum compacto de carga, algum ponto X, então a frequência de visitas da trajetória de X ao compacto existe e é positiva. É suficiente que o LIMSUP desta frequência seja positivo para a existência da medida. Como é que nós provamos? Nós provamos o seguinte, para cada aberto A, eu posso definir o seguinte, eu posso definir uma função unida A como sendo o LIMSUP da frequência de visitas A. LIMSUP de 1 sobre N da quantidade de visitas da trajetória de X do início até o N-1, que é o N-1, ao conjunto A. Ok, então eu defino NIDA, é uma função de conjunto, que é o LIMSUP das frequências de visitas A. E NIE estrela de E, para qualquer E, vai ser o ínfimo da soma das medidas NIE, não são medidas de fato, das funções AN, a função NIE em AN, em que AN é uma cobertura, é uma cobertura enumerável aberta de E. Então, eu tomo, eu olho para todas as coberturas enumeráveis abertas de E, olho para a soma das funções de conjunto desse elemento das coberturas, e tomo o ínfimo sobre todas as coberturas enumeráveis abertas de E. Então, esta função de conjunto, a minha estrela de E, é conhecida como uma medida exterior, que é uma função não negativa, definida em todos os subconjuntos, nula no vazio, ou seja, a minha estrela do vazio é zero, e é subaditiva, e é subaditiva em relação a uma união enumerável de conjuntos. Porque a minha estrela de uma união enumerável de conjuntos é menor ou igual que a soma das minha estrelas de cada conjunto. Ok, então a minha estrela é uma medida exterior, e ela induz uma medida boreliana, vamos chamá-la de MI, em X, quando a minha estrela é restrita aos conjuntos mensuráveis. Os conjuntos mensuráveis são definidos, neste contexto, quando eu tenho uma medida exterior, são aqueles conjuntos B, que eles são divididos, são bem divididos, por qualquer subconjunto do espaço. Significando que a minha estrela de B é igual, é exatamente igual à soma da minha estrela de B com C, mais a minha estrela de B menos C, qualquer que seja o C. O C não precisa de ser mensurável, ou seja, a definição de que B é mensurável, B é bem dividido, em relação à minha estrela, por todo o C. Isto é a definição de ser um conjunto mensurável. Ok? Então, observem que, automaticamente, a função de conjunto que eu defini, sendo o LIMSUP da frequência de visitas, MI de A, essa função, é automaticamente igual à MI de T menos 1 de A, por construção. Ok? E, a partir daí, não é difícil verificar que, quando eu fizer a medida exterior, ela automaticamente é invariante, e, portanto, a restrição também é uma função invariante de conjunto. Ou seja, a MI é T invariante. Ok? Uma observação é que é neste argumento que se usa a continuidade de T. Observemos também que MI do espaço inteiro é, naturalmente, 1, porque a NI do espaço inteiro é 1, por construção. A hipótese do ponto X, sobre o ponto X, a hipótese que está no enunciado, garante que a medida do conjunto K, em relação a esta construção, a medida do K, que é igual à MI estrela de K, porque o K é mensurável, todos os compactos vão ser mensuráveis, de fato, K é um compacto, em particular em Boreliano, isto garante que a medida do K é estritamente positiva. E, portanto, isso garante que esta medida que eu construí aqui, deste jeito abstrato, não é medida nula. Ok? Então, eu obtive uma medida que não é medida nula e que é uma medida de probabilidade. Ok? Completamos a prova simplesmente normalizando a MI, se fosse preciso, mas não é preciso normalizar a MI. A MI já é. Ah, bom, eu não sei, de fato, se a medida é exatamente 1, né? Eu sei que ela é menor ou igual a 1, então pode ser que eu precise ir normalizar, de fato. Então nós completamos a prova normalizando a MI e obtemos uma probabilidade invariante para o sistema. Que a medida não é uma medida trivialmente nula, como é que isso se segue da hipótese? Só um detalhezinho, então, se eu tiver uma cobertura aberta do compacto K, com ele é um compacto e existe uma subcobertura finita. Então eu posso escrever que a soma da NID AI, que vai aparecer naquele ínfimo, vai ser a soma do LIMSUP das frequências de visitas a cada AI. Ok? Uma vez que eu tenho uma soma finita, esta é maior ou igual que o LIMSUP da soma. Mas esta soma aqui, esta soma aqui, corresponde à medida da união. Corresponde à união. De fato, é maior ou igual à união, porque eu posso ter intersecções, né? Então, ela é maior ou igual que o cardinal da união. E esta visita, esta frequência de visitas à união dos AI é com certeza maior ou igual que a frequência de visitas ao compacto, porque isto é uma cobertura. Então a união dos AI é maior, é contém o compacto K. Ok? Então eu tenho esta sequência de desigualdades e isto é um certo valor positivo. Ok? Então, o que é que isto significa? Se o LIMSUP for positivo, eu garanto que no limite, eu não tenho uma medida trivialmente zero. Ok? É muito importante que a subcobertura seja finita para eu poder realizar estas desigualdades, uma vez que eu tenho aqui uma soma finita. Ok? Isto prova que se o LIMSUP for positivo, este LIMSUP for positivo, então eu não tenho uma medida trivial no final. Então prova que existe a tal medida invariante se o LIMSUP for positivo. Ok? Por outro lado, se, quando se é necessário, se eu tiver uma probabilidade invariante, então para qualquer mensurável com medida positiva, eu posso usar a regularidade das medidas borelianas em espaços métricos separáveis e complexos e achar um compacto contido em B que aproxima a medida de B. Portanto, a medida do compacto é positiva. Ok? E agora eu teria que usar um teorema que nós vamos ver mais na frente, um teorema ergódico. Vem que esta função, a função que me dá as frequências de visitas, ela está bem definida e o integral dela o integral dela coincide com o integral da função característica e é a medida do conjunto. Ok? Então existe um X tal que este limite existe e é positivo. Ok? Como no enunciado do teorema da Costabilão. Está certo? De fato, nós temos que esta função vale, existe, este limite existe, mi QTP. Vale para quase todo o X em solução a mi. Portanto, se completa a prova do enunciado que tiramos da Costabilão no caso de transformações. No caso de fluxos, eu começo, o argumento é exatamente o mesmo, porque eu começo definindo a minha função de conjunto como sendo o limite sub da frequência de visitas para um fluxo. que é esta expressão aqui. E repito, exatamente os mesmos passos. A única complicação técnica vem da prova de que mi da pré-imagem do fluxo do conjunto P é igual a B para todo o Boreliano B e para todo o T real. Ok? Então basta realmente provar para todo o T no intervalo zero um. Isso é um exercício vai aparecer na lista. Uma referência, se vocês quiserem ver, uma referência para a construção de medidas via as medidas exteriores. Vocês podem olhar aqui neste livro do Rogers. Está muito bem escrito, bem apresentado. É porque muitas vezes nos cursos de trilha da medida se seguem, tem diferentes formas de construir medidas, tem várias maneiras de construir medidas todas equivalentes e nem sempre vocês veem esta construção via as medidas exteriores. Então deixo aqui a referência. Em seguida falaremos de uma propriedade que é a ergodicidade de uma medida de probabilidade invariante. Veremos o que é que isso significa e algumas propriedades delas antes de vermos exemplos. E aí Obrigado.